Olá, meus amigos, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Gilvan Marques, trazendo mais um vídeo interessante para o canal. Esse canal é voltado para, principalmente, o momento da palavra, para você aprender como pregar. Mas a gente está abordando também outros vídeos que merecem atenção, pois são vídeos importantes para a gente aprender um pouco com os seus significados. A Bíblia, ela está cheia de exemplos. E esses exemplos que vieram da Bíblia nos fizeram crescer. Veja que interessante esse vídeo que eu vou trazer. É um vídeo que fala de batismo. Um vídeo que tem uma cena de batismo e ali o tanque que foi feito se quebra. Vamos prestar atenção, depois a gente comenta sobre esse vídeo, tá? Osvaldo! Mataram Osvaldo! E Cláudia desce! Desce, Cláudia! Osvaldo! Mataram Osvaldo! E é curtinho ele, rápido, né? Voltando aqui do início. Osvaldo! Mataram Osvaldo! E Cláudia desce! Desce! Os irmãos estão cantando e adorando. E fizeram aí um tanque batismal. Só que o pedreiro, eu acredito que ele não colocou, não fixou os tijolos no chão com base, né? E parece que o tijolo foi ali em cima daquele chão que estava ali. Observe que uma coisa, também o tanque que eles fizeram para batizar os irmãos já está cheio. Mas existe também aí uma mangueira jogando água. Veja que cena. A mangueira continua jogando água. Osvaldo é esse irmão que está aí, enquanto o pessoal que está filmando. Ela diz, Cláudia desce, Cláudia desce. E, de repente, a parede do tanque, ela se partiu ao meio. E quando ela se parte, a irmã disse, Osvaldo! Mataram Osvaldo! Ficou tão nervosa com aquilo ali, porque ela se partiu o tanque, ele se partiu no meio. E aí eu não sei o que houve depois disso aí. Se houve o batismo, se pegaram ali uma piscina para batizar o pessoal. O batismo, ele é uma coisa muito importante. Daqui a pouco eu passo esse vídeo novamente, deixa eu tirar um pouco do ar aqui, para a gente comentar rápido aqui sobre isso aqui, ok? Presta atenção. O batismo, ele é uma coisa muito importante na vida das pessoas. O que é batismo, pastor Gilbano? A expressão batismo nas águas significa um ato da pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante a sua vida. O batismo é como se você morresse para o mundo e nascesse para Deus. E como eu poderia falar disso de uma maneira melhor? Depois da vinda de Jesus, o que é que acontece? O ato de ser submerso durante o batismo é uma alusão à morte e sepultamento de Jesus. E o ato de energia está relacionado com a sua ressurreição. Então, eu já vi batismos aí que, por exemplo, só o sangue de Jesus. Eu vi um determinado batismo em que as pessoas foram batizar alguns membros da igreja, e vi esse vídeo, eu fiquei horrorizado com o que eu vi naquele dia, porque eu vi umas pessoas que foram batizar alguém e, dessa vez, foi numa piscina. E uma irmã toda feliz, filmando tudo ali, cantando, porque estão felizes que eles estão morrendo ali para o mundo e nascendo para Deus. O que é que acontece? A piscina estava toda suja, cheia de brinquedos, de criança. Me parece que eles foram usar a piscina de algum irmão, não organizaram. A irmã acabou filmando aquilo ali, e eu achei isso de uma maneira, assim, falta de respeito, né? Porque o batismo é muito importante na vida daquele que vai se batizar. É você estar lhe confessando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. É um ato de você morrer e nascer novamente, simbolicamente, com Cristo. Então é preciso, gente, tomar certos cuidados. O tanque aqui, nesse vídeo, até que estava bonito, até que estava bonitinho. Cabia uma pessoa tranquila. Mas eu acredito que, quando foram fazer esse tanque aí, eu não sei. Estou dizendo uma coisa aqui que... Isso aqui eu só estou conjecturando. Eu não estou dizendo porque eu não estava lá, nem vi nada. No entanto, o que é que a gente pode ver? Veja só, vamos rever essa cena. É melhor. Osvaldo! Mataram Osvaldo! E Cláudia desce! Ó, presta atenção. Vamos rever agora aí. Aí ela começa, né? Veja. Ela começa, tá aqui. O tanque. Fizeram um tanque numa proporção que coubesse uma pessoa. Você vê que é como se fosse uma área de interior. Eu não sei qual lugar também. Aí tá aqui, eu acho que acredito que é o pastor. Tá aqui a irmã que vai ser batizada. Aí você observa que o tanque já estava completamente cheio. Não havia necessidade de estar essa mangueira jogando mais água ali, tá? Já poderia ter sido desligado. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Ó, você vê que uma hora o tanque não suporta mais água. E aí quebra-se uma das paredes laterais do tanque. Veja. Tá vendo? Então, o que é que acontece? Quando acontece essa cena aí, a irmã que tava filmando, alguns cantando, eu acho, esperando ali também pra ser batizado. Eu não sei se esse batismo foi cancelado, eu não sei o que houve. Eu, quando me batizei, eu tinha 17 anos. Eu mesmo escolhi me batizar com 17 anos. Já sabia o que era participar do corpo de Cristo, já sabia o que era aquilo. E quando eu não fui forçado, minha mãe queria que eu me batizasse aos 12 anos e eu, na época, eu não quis. Porque eu não sabia ainda o significado do que era batizar. E já com 17 anos, eu fui lá e eu mesmo dei a minha profissão de fé, me batizei até a data de hoje. Eu vejo que nos dias atuais, existem muitos vídeos que se fala disso, que se comenta. É importante a gente comentar pelo seguinte motivo. Para que as pessoas sejam precavidos a batizar, isso aqui serve até para muitas igrejas que estão aí prestes a fazer o batismo com seus membros. Agora, no final do ano, por exemplo, acontece muito batismo. Há igrejas que batizam de seis em seis meses, em julho e em dezembro. Então, é bom que se tome cuidado. Se você não puder fazer um tanque batismal, pega ali uma piscina, consagra aquela piscina para ser usada somente para o batismo. Entende? Não pegue a piscina da sua casa ou não vá batizar na piscina de ninguém. Eu não acho isso legal. Tem casas, por exemplo, que nem todo mundo é crente. Tem aquele que vai com os amigos, com as amigas, e no final de semana bebe, fica ali na vida da piscina, no churrasco. Aí você vai, pede aquela piscina de um dos membros da sua igreja para batizar os membros na piscina. Só que aquela piscina ali, de vez em quando, tem bebida, tem farras ali. Mas na hora que a gente ora ali, consagra a pastora. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que as coisas de Deus têm que ser separadas para Deus. E as igrejas têm, sim, condições de comprar uma piscina de 400 reais e armar até ali no meio da congregação. Ok? Eu, como não tinha tanque batismal na minha primeira igreja, na época, eu comprei uma piscina, consagrei. Pudei naquela piscina, consagrei a Deus e só armava aquela piscina quando ia batizar membros da igreja. Porque eu sempre achei que as coisas com Deus devem ter muito cuidado. Você deve sempre vigiar. Porque você, às vezes, acaba sendo envergonhado. Você lembra daquele irmão que, num ato de emocionalismo, quebrou a mesa da Santa Ceia? Você lembra? Eu até coloquei aqui. Não sei se foi nesse canal ou no outro. Então, é bom você ter que tomar cuidado, gente. Prestar atenção com as coisas de Deus. Esse é o meu ponto de vista. Ok? Não estou dizendo que houve erros aí nesse batismo. O erro talvez tenha sido que eu não sei, mais uma vez afirmo. Não estava lá, não vi como foi isso aí. Eu só sei que a água, a parede lateral, ela não suportou a água. É como se ela tivesse feito em cima da flor da terra ali. Em cima do próprio piso ali. Ela não suportou. Talvez tenha sido isso. Ok? Ou, pelo fato de ela ser grande demais, sem nenhum apoio ali. Porque, se eu não me engano, ali dava quase dois metros ali. Pelo que deu para ver no vídeo. Olhando assim, eu daria ali dois metros. Então, é muito bom ter cuidado em relação a isso aí. Se acordar em relação a isso aí. Para que lá na frente, você não veja a obra de Deus ser hostilizada. Servir de zombaria. Ok? Porque tem muitas coisas que as pessoas, por não ter o devido respeito, acabam se tornando zombaria. E isso aí é um ato tão importante. O batismo, a santa ceia, é o culto mais importante da igreja. Então, queridos, vamos repensar isso aí, né? Principalmente os pastores, as igrejas. Ok? Não estou criticando o pessoal que organizou seu batismo. Cada igreja tem suas normas e seus estatutos. Fazem da forma que eles querem. Mas eu só acho que as coisas de Deus tem que ser com mais ordem e de excesso. Essa é a minha opinião. Ok? Grande abraço. Faz o teu comentário aí. Diz o que achou, né? No final das contas, acaba sendo um pouco hilário, né? Em nome de Osvaldo. Mataram Osvaldo. Acaba sendo aí um pouco hilário, né? Mas isso é uma coisa muito séria e tem que ser tratada como tal. Ok? Grande abraço. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Obrigado por ser inscrito aqui no canal. Estamos fazendo lives exclusivas para aqueles que são membros do nosso canal. Ok? Amanhã tem vídeo novo aqui com dicas para você aprender a pregar. Vem comigo na fé, tá? Vem comigo na fé, tá?